o pepe de ginária mais um vídeo aqui de slime rancher 2 eu acabei de pegar o portal estou na caverna aqui que vai sair de frente ao novo mundo né a gente não liberou o céu ainda mas segue e segue o caminho aí que eu vou seguir segue o caminho só vem aqui ó vem retinho aqui pegando aqui a gente vai pegar direita hora e nós vamos encontrar esse caminho aqui beleza hora aqui por incrível que pareça esse caminho incrível ele é pisável né digamos a gente vai chegar aqui e subir aqui ó a beleza subindo 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 chegar aqui na beirada aqui do precipício lá o reto reto a gente achou ali não sei se tem mais de um já vou procurar essa informação beleza mas eu já achei o primeiro aqui a pintamos tem mais de um limpamos aí metade das nuvens bom vamos lá tô aqui no bem no local ainda onde a gente pegou né o eu vou descobrir isso junto com vocês vamos lá consegui aqui ó consegui linha reta ali tá então a gente vai subir aqui para direita vamos lá não não deve tá difícil de achar não deve tá difícil de achar vamos lá subir vamos subir subir para poder e tem uma visão aí ampla né e a lá vamos lá visão ampla aqui opa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e é importante a gente adentrar e a área isso onde ele tá vamos lá a caverna aqui é importante a gente adentrar a área nova né olha que bonita mano caramba a área nova é muito bonita e vamos lá tem uma placa de proibido mas a gente vai passar por ela né porque e a gente precisa acessar a nova área beleza tá pegando e os bichos tão brabo com nós lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá atravessamos aproveitar o nosso o jetpack totalmente upado né e lá é aquele mesmo esquema né vamos a subir E aí e aí e aí e aí beleza estamos indo estamos indo estamos indo é importante a gente ter um bom olho E aí e aí e com certeza a gente tá sem aí a gente tá sem E aí 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 a gente tem que sempre que olhar tudo e com certeza você vai ter que entrar naquela caverna lá né para acessar então e já fica aí no vídeo a localização da caverna E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu acho que vai ser trolados por e aí e vamos lá e estamos nos guirando aqui pela montanha Não podemos ser trollados por Não podemos ser trollados por Olha lá, olha a localização ali Já encontramos ali um Um gordão, né? Vamos lá, vamos dar a volta Ó, já estamos ali no meio Nada ainda Uma bela volta, inclusive Ali, achamos, ó Pronto, tá ali Ó, a gente vai pegar ali E terminamos de liberar aí Todo o céu Caramba, mano Que doideira Tá bem fácil de achar, né? O gordo ali, o novo gordo Né? Sem problema nenhum Como diz o outro Eu nem vou fazer vídeo Pra achar esse gordão aí Porque já tá aí, ó Depois a gente vai Liberar as coisas que tem pra liberar Com ele em live, ok? Não encontrei nem um Zepod no caminho É... E é isso, beleza? O vídeo era pra mostrar aí A localização Dos... Dos negócios Das nuvens Quando você chegar aqui De repente Se você tiver alguma dificuldade De encontrar Esse vídeo aqui Pode ajudar vocês Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Slime Ranch 2 Ou aí do canal Fica à vontade Se inscreva no canal aí Se a gente faz algum vídeo aqui Que ajude vocês Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Gosto muito de fazer vídeos De dicas, né? Quando eu vejo a oportunidade aí Que eu tenho certeza De fazer algum vídeo Que eu ia ajudar vocês Com certeza Eu vou estar aqui fazendo Beleza? Um abraço Vou ficando por aqui Fui